Fala meu povo abençoado, tudo bem? Pessoal, vocês tem pedido assim como é que é o nosso dia a dia aqui, né? Eu recebi vários comentários a respeito. Então hoje eu vou mostrar pra você um pouquinho do nosso dia a dia. Claro que não é sempre assim, tá? Mas roda a vinheta! Nós estamos fazendo uma reestruturação aqui em casa, né? E então várias coisas saíram do lugar. Nós estamos reestruturando, mudando uma coisa de lá pra cá, daqui pra lá. E aproveitamos pra fazer um faxinão. Ah, agora eu entendi! É isso aí. Então vamos ver como é que ficou esse dia. Ah, já estamos indo lá, tá, Rô? Tá. Achando a parte de cima, ela já deu uma limpada. Agora tá aí, encostou a mesa ali. Tá dando outro trato, né, Xandinha? Dá um oi pro pessoal aqui, Xandinha. Oi! É isso aí. Tá aí, ó. Agora vamos lá ver a limpeza da Bispa Rose. A Bispa Rose, olha aí. Tá aí, cuidando da limpeza dos vidros. Nós estamos nos reorganizando aqui, ó. Tá? Tem coisa que vai pro lixo. Isso aqui eu vou vender. Tem coisa que vai pro lixo, tem coisa que não vai. Então tá aí. Ah! Hoje, o dia promete. Não saiu sol, mas tem coisa que não dá pra esperar. Tá ali, ó. A Xanda. Assumindo outra parte da limpeza. Tá aí, de botona também. Aí. Essa mesa era branca. Ah, que nojo. Vocês acreditam nisso? A Xanda disse que vai fazer virar branca de novo. Tá, e agora eu vou mostrar o que é que eu tô fazendo. Pois é, galera. O que eu vou fazer agora é o seguinte. É um cano entupido. E eu já tentei de tudo pra desentupir. Inclusive, já chamamos até aquele pessoal do Limpa Fossa. Também não resolveu. Passei o problema para a imobiliária. A imobiliária disse que vai resolver. Que tá analisando. Mas enquanto isso, enquanto eles vão analisando, eu vou me ferrando. Então, vocês vão ter uma ideia do meu dia a dia aqui agora. Então, vocês vão ter uma ideia do meu dia. Que viagem é essa, velho? E aí? E aí? Próximo dia A CIDADE NO BRASIL Ali sai mais ou menos, vocês podem não acreditar, mas sai mais ou menos entre 40 a 50 litros de água. Não é fácil. A única vantagem é que eu tô perdendo a barriga. Vamos dar uma olhada nas meninas lá que elas tão terminando as limpezas. Pera aí pessoal, só vou tirar a luva aqui. E a gente já vai lá. Tá aí, ó. Nem parece a mesma janela, né Bem? Ó. A área ficou muito limpinha, graças a Deus. É. Porque se você olhar lá dentro, você vai ver. Aqui tá bem limpinho. Então, vamos lá dentro. Eu sou o fiscal de obras prontas. Vocês vão comigo. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Ó. Foi mais um monte pra te ver. Não, vou botar mais perto. Ficou bom, hein? Ó. Ficou muito bom mesmo. Parabéns, velho, é isso aí. Pois é, galera. Então é isso aí. Assim foi esse dia. E todos os dias tem sido assim. Porque é como o fórum eu falei lá no começo do vídeo. A gente tá se reorganizando. É isso aí. E eu conto com vocês, tá bom? Um beijo no coração. Já sabe, já deixa seu like, curta, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pros inimigos. É isso aí. Um beijo, até a próxima. Tchau, 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 tchau.